Porque quanto menor é o desalinhamento paralelo, maior é o ciclo de vida esperado do rolamento. Se você aumentar a carga do rolamento em 20%, o tempo de vida útil cai pela metade. Observem, estamos falando de aumentar 20% da carga do rolamento e a vida útil cai pela metade. Imagine se você dobrar a carga, você vai reduzir o tempo de vida útil para um sétimo do tempo projetado. Esse gráfico abaixo consegue nos mostrar o ciclo de vida, em termos de percentual, baseado no desalinhamento paralelo. Então, quanto menor o desalinhamento paralelo dessa máquina, maior é o ciclo de vida.